Bom, vale a pena ver de novo essa música aqui, de Júnior e Marciano. Eu vou passar somente a música, não vou botar a letra toda não, só aqui ó. Baixo, cima, cima, baixo, 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 cima. Baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, cima. Baixo, cima, cima, um, dois, três, e um. Você me pede na cara que eu desapareça. Pra sempre te esqueça. Posso fazer um pedido. Era por rir. Lá por rir. Ainda ontem Jurei de saudades Vivendo a carta Sentindo o perfume O que fazer Essa dor que me mata Mata esse adoro Que mata O ciúme É aqui menor Lá Ela é com o Zé Baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, 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 balsa Nesta longa estrada da vida Nesta longa estrada da vida Vou seguir e não posso esperar Na esperança de ser campeão Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo seco Mas o tempo secou Minha estrada E o cansaço Minha vista se escureceram E essa estrada E essa estrada Chegou Dó, sol Baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima Baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima Obrigado pessoal, tamo junto galera, salve, salve a todos Um bom, uma boa semana abençoada pra todos vocês aí Tamo junto galera, obrigado Deixem o like, se inscrevam no canal Conto com todos vocês, obrigado